Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é o Palmeiras, Corinthians e o Cruzeiro, que são hoje os principais candidatos a contratá-lo. O Corinthians negociou com o Gabigol e seu empresário Júnior Pedroso em janeiro, já o Palmeiras e o Cruzeiro iniciaram tratativas mais recentes e estavam de olho na chance de contratá-lo sem custos em 2025, né? Mas assim, pessoal, esse negócio de contratar sem custos também não existe muito, né? Porque, ah, eu vou contratar sem custos, eu não pago o Flamengo, mas eu pago o Gabigol. O Gabigol tá aqui, ó, eu tô livre no mercado, eu não tenho time. Quem que quer? Quem que tá me querendo? É Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians. Ei lá, então quanto vocês me pagam aí? Quem pagar mais eu vou. E aí, tipo, é o salário, e aí você também fala, ah, um bônus aqui, né, de 30 milhões pra um Gabigol assinar, isso aí também é coisas que acontecem, né? É, e assim, velho, vamos ver como é que vai desenrolar isso aí. Hoje o Cruzeiro, ele tá potente, viu? Só pra vocês terem noção, galera. Fala, ah, é difícil, ou talvez, assim, ah, muita gente pode falar, não gostaria dele aqui, beleza? Mas assim, galera, o Cruzeiro tem condição, sim, de levar um Gabigol hoje, beleza? Então, tipo assim, lembra que eu falei no vídeo do Cássio, se você ainda não viu, assiste aí o último, beleza? É, mano, o Cruzeiro, cara, o Cruzeiro aí hoje, ele até tinha falado aí pro, em questão aí do, pro Cássio, né, pela informação que a gente tem, o Cruzeiro, ele tinha falado pro próprio Cássio, por isso que ele viu pra cá agora, né, que no ano que vem a gente vai ter um time porreta, um time bom, né, e por isso que a equipe aí vai ser reforçada fortemente, né, e por isso que o Cássio veio. Então, vamos ver, a gente tem totais condições, lembrando isso aqui, galera, dá os créditos, dá notícia pro Jorge Nicola, lembrando, Jorge Nicola acertou aí a do Cássio, beleza? E também a do Pedrinho, se eu não me engano, ele também já tinha falado, e, mano, o cara acertou umas negociações aí pro reta no Cruzeiro, né, tá acertando aí as notícias atuais, então a gente pode confiar, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha aí com seus amigos e deixe nos comentários sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!